Eu vou resumir minha saudade, minha expectativa e realidade Tô esperando com você voltar, mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira, sorriso falso, vídeo feio, foto antiga Tô inventando outra vida, pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você realidade Até pensei em te esquecer, mas dispensei em fazer o que? Expectativa Deixar você realidade Até pensei em te esquecer, mas dispensei em fazer o que? Se ainda amo, se quero É o beba, é o beba Sorriso falso, vídeo feio, foto antiga Tô inventando outra vida, pra não ter que viver a minha expectativa Deixar você realidade Até pensei em te esquecer, até pensei em te esquecer Expectativa O erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpe, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão O ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado com o seu A culpa é sempre de uma briga, de bebida, de uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua, você sempre é inocente, mede que nem sede, era sempre com A culpa é sempre de uma briga, de bebida, de... Galera do Olivença, é o Eugênio, Zé, Lia, Sabine, tamo junto Alô Solange, Zé Arnaldo, tamo junto Alô Solange, beijão pra você mulher, Olivença é nóis Olivença é melhor O ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado com o seu A culpa é sempre de uma briga, de bebida, de uma amiga que te agaça pra rua Você sente inocente, mede que nem sede A culpa é sempre de uma briga, de bebida, de uma amiga que te agaça pra rua Mas as merda é sua, você sente Era só terminar, não sei se dá pra trair Hoje tem TV até hoje tem tudo hoje, bom amanhã é seu dia É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais aparente Notei que seu cabelo tem mais briga e tá cheio de vida A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Me esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular me bloco E um contato estranho Se perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Desperando e paciente Você já contou pra ele da gente Lucas Miguel e Móveis E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma Na minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa E um contato estranho Você já contou pra ele da gente Eu não dormi a noite Desperando e paciente Você já contou pra ele da gente Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo, mas Calma Ela já tá indo Essa música é o vírus pra você Não perdeu Não perdeu seu tempo Tentando me convencer Sua paciência, isso já é o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o bolso por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você me traiu Seu plano era bom Foi parceiro Estrela Cedeço Moral Tênis Cedeço Lira e gravações Alô Jordão Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Chegou na parte Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Pena que tudo que você faz Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Toro produções Meu brother Alô Sandrinho Tem filho de uma vaga Diretamente de Aracaju Sergipe Sei que as vezes a distância nos persegue E colocam E colocam intercílios no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante Vai ser tão difícil de separar Como uma água rumba Abraço, galera de Boca da Mata Tamo junto, galera de Boca da Mata Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Tão difícil de separar Ah, como uma água rumba Abraço, meu parceiro João Paulo Abraço, meu parceiro Neto Estrela, proteção, veículo lá E a excelência exclusiva E a excelência exclusiva E não se decidir Fala na minha cara Quem não gosta do balanço Daquele negócio Que a gente faz todo canto Vem, 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 vem Pra gente se amar Com o balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Ter amor é fácil Quero ver Com o balanço da rede Só tomando vento E bonate Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Em nome do meu parceiro Toro Produções Alô, Sandrinho Bora, Jardel Bora, Jardel Jardel Produções Tô off pra disputa Quero ser prioridade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Fala na minha cara Quem não gosta do balanço Daquele negócio Que a gente faz todo canto Vem, 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 vem Pra gente se amar Com o balanço da rede Com o pé na parede Comigo tu Com o balanço da rede Só tomando vento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Estrela, você é Deus No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo Mas passou E amanheceu Ter você acordando do meu lado Foi estranho O calor da trans escapar da minha boca Uma frase vergonhada saiu Eu te amo Eu não sabendo que queria me usar Foi estranho Sente medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vim que você Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E seu coração A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Um abraço pra galera do camarote Aí beijão pra vocês Foi estranho Foi estranho O calor da trans escapar da minha boca Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sente medo misturado com prazer Nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele Eu não quero ser seu amante Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir Some ou me assume E ter que engolir E sem largar até assim Perfil atualizado Legenda de salvo A que começa a sair É só cenar de alto Estado superado Localização de palotado Ensino com ações que tem alguém do lado Costa voltando pra casa Às seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse autor palante Atrás de histórias Cê toma olha do volante No som do carro Só toca em direta Só sai saudade desse autor palante Chorando Quero mostrar que esqueceu Então me esquece antes Chorando Quero mostrar que esqueceu E aí E aí A gente Cê tem 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 Pra provar pro ex E quem perdeu foi ex Mas o som Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante No som do carro só toca indireta Chorando com bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando com bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Não para não, não para não Para o PDT As quatro da manhã, hora da guerra e caída Passei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi e não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci E a incidência É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Agora posso declarar o seu beijo As quatro da manhã, jorginho da recaída Passei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Beijando outra boca Foi aí que eu vi e não sinto mais nada Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Te esqueci É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso declarar o seu Se foi um sucesso Eu posso Repetor Terminou mais ao vivo em Arapiraca Para todo o Brasil Apaguei a luz do quarto Na cama, no travesseiro Se cheiro vai em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Com sua música que vai tocar Não atende o telefone Dá o like, não responde Eu aqui tão só Outra vez o desespero Arrementa o meu peito Será que não vai ter dó Será que vai ficar pior Vai doer E eu sei que não sou capaz Vai esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo Mas vai doer Vai doer E eu sei que não sou capaz Esquecer o amor que você faz Vai ceder Se esconder Tá doendo demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá doendo demais Aconteceu Minha vida Minha vida Estava no lugar Tudo parecia Se encaixar Foi quando eu te vi E cresceu Tudo que era verdadeiro em mim Quando um instante foi chegando a fim Foi quando eu te vi Uma loucura dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de motel barato Espírito e fumaçado E o recado sei Uma canção de fotos literárias Você e a Julieta E eu e o seu nomeio Não fui proibido Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Me lembrando sempre Uma desculpa estranha Pra disfarçar as vagas Desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem se assustar Ninguém vai lá mistério Se existe sentimento Não é adultério Eu já tinha alguém Não venha conchentar De me fazer repém Não venha conchentar De me fazer repém E a excedência Estou em cima Arraia dos potas Alô, turma, alô Não é parceiro Santrinho Produções Go! Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Não é porque eu sou o cara Que arregaça na doitada Que só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou descer o nível Andar de quem falível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou descer o nível Em nome de Chicones Pinta de Azol Chicoritos Chicones Cê tem namorada Papai eu tenho namorada Eu tô na preguiça Que sempre te dá Quando olho no relógio Já passou das três Eu tô na plenície Do teu celular Escondido na história Da música triste Tô no teu reflexo Do espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo Enquanto acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela forma Em louca de manhã Na vontade de comer Besteira com café Tô naquela blusa Que eu sequer acelou Só pra me gritar E só se dizer que não é Tô na solidão Do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Eu pensei que era lá E o dia já mora aí, né? Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Não se fala mais por um mês Pois sim Que o tempo não muda Nada, nada Nada Eu tô aí Eu tô aí Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Pra só pensar em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você A falta que me faz você E nessas horas Vai eu me sentir inteiro Vai ser esse exclusivo De você Vai ser esse exclusivo Se já estamos Misturando as meias Dividindo mesmo Medredom No meu guarda-roupa Tem sua gaveta No meu banheiro Adoro quando você Me abraça assustada Eu sou seu herói Mandador de baratas Se você já tem a calcada Minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bonde E o café Nossa Duas fotos Da gente Correndo no quintal Eu quero nós dois Vim Juntinhos Vem cala e trouxê Se já estamos Misturando as meias Dividindo mesmo Um edredom Agora quando você Me abraça assustada Eu sou seu herói Mandador de baratas E depois de tudo A gente dá risada Se você já tem a calcada Minha chave O que eu tô pensando Acho que Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bonde E o café Grossa Duas fotos Da gente Correndo no quintal Eu quero nós dois Vim Juntinhos Fala Bengala e crochê Juntos 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 Meus fracassos amorosos, minha paixão de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Morgui de medo de se machucar Calejado pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Que você vai me amar com força Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você É muito amor É muita paixão Toda noite antes de dormir você brigar comigo Me falando tantas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito isso é castigo Traz CDs exclusivo Imaginando a hora que te vê Chegou beijando a sua boca, arrancando sua roupa Pouco de vontade querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa, briga, xinga, me enlouquece Com suas loucuras, não sei quanto tempo eu vou aguentar Depois não reclama se eu sair com outra por aí Depois não reclama se me procurar Não me achar aqui Depois não reclama se tiver vazia a nossa cama Você nunca soube dar valor A quem te ama Depois não reclama Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar E a excedência exclusivo E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só Meu amor E com esse descanso Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Com o outro e tá bom Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Se não servisse Se não servisse e joga fora Vai embora e diz que não deu Mas tem uma opção melhor Eu sei que você quer desistir do amor Se não servisse e joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Eu sei que você quer desistir do amor E sozinho e você só E sozinho e você só Por que que a gente não se afana Com o outro e tá bom Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Se não servisse e joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Um beijo meu Antes de desistir do amor Um beijo meu Então meu por favor Mas antes disso prova Um beijo meu Eu sei que você quer desistir do amor Eu sei que você quer desistir do amor Pra você Pra você isso é amor Mas pra eles não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Que usa e joga fora Que usa e joga fora Para de desistir Chega de se iludir O que você tá passando Já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer Se ela não te quer Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração De um homem De um homem pra um homem Superar De um homem pra um homem Superar Pra você isso é amor Mas pra eles não De um homem De um homem pra um homem Superar De um homem pra um homem Superar Superar Toca uma do TBT do boizinho Vai Eu só paro de beber Se a minha boizinha voltar Da incendência exclusivo De galinha Bota outra na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Carção ligue pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Carção vou dizer O que é que rolou Pedi outra boca O que amo ela Se ela não voltar você vai ver Eu vou dar PT Eu só paro de beber Eu só paro de beber A música mais estourada em todo o Brasil Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Essa vai pra quem tá em casa e perdeu o show do baizinho Para tudo ali aí, para tudo vai E peguei Da incendente exclusivo Só liguei pra perguntar Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim, falou da lanche aqui Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Antes que eu errei Sua ingrata Pensando bem, você se merece Não mais a sua história A que se faz, a que se faz, é pra entregar o presente Para poder ficar com a minha vida Para poder ficar contigo Acho que estou amando pela primeira vez Deu olhar tão vaga, mas não sei o que que sei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos, empanadas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você, não vai ser Sente algo muito lindo Quero ver você Eu não sei Um litro cheio de cano e o coração chorando Eu tô pagando caro sem o seu amor Já completou o mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é a mesma E nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de mim Com litro cheio de cano e o coração chorando Eu tô pagando caro sem o teu amor Rebrega com gachaça E eu tô pagando caro sem o teu amor Aí você escolhe a melhor louca Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar um, dois, quatro, cinco loucas Às vezes que não tem gosto de beijo Aí lembrou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Saber se é o que é perfeito Que você tanto espera Aí você se lembra que a gente se completa Porque se é o que é perfeito Isla C.D.s, T.N.C.D.s, T.N.G. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.